Duas senhoras inimigas que moram no Morro da Cotia e que escondem um grande segredo. O que aconteceu? Que entre elas, que eu tinha essa crítica louca, ela discutia toda hora, sua mãe acaba pra mim, a minha arrasa e a sua também faz a mesma coisa. Vem aí em setembro, de Eduardo Rocha e Leandro Nelly, a web novela Descoberto. Olha só, escuta aqui, eu quero que você morra, mas eu tô querendo te matar, eu tô te matando? Não, porque sabe que eu vou te buscar no inferno. É, eu não tenho medo de espírito gordo, feio e mal amado não, tá garota? Tchau! E nem eu de voar, tchau! TV Chamadas HD